Bom dia meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Esse é um podcast que nós gravamos aqui todas as manhãs com convidado para nós falarmos sobre as coisas concernentes ao lar, baseado na Bíblia e tudo. Pega aí sua xícara de café, sente, pega uns biscoitinhos e nos acompanha aqui. Meu nome é Sinésio Ramos, falo da REACH Assemble of God aqui nos Estados Unidos, na cidade de Hayanes e você é o nosso convidado. Antes de iniciar, nós temos um convidado hoje, mas antes de iniciar eu quero falar com vocês que essa semana nós lançamos no nosso canal no YouTube, ele se chama REACH TV, é o REACH TV em inglês, e nós lançamos vários vídeos aí, nós temos o vídeo do pastor David Gomes e da sua esposa, nossa história, que Deus nos ajude, é um vídeo muito legal, o pastor Henrique também com o vídeo Confiança nas Palavras do Senhor, é um vídeo que ele dá uma palavra, são vídeos curtos, curtinhos os vídeos. Tem o do Lar do Cilar, a conversa que eu tive com o Billy aqui, o pastor Denis, as pregações do pastor Denis, são muito edificantes. Nós temos o vídeo do pastor Denis, que é confiar ensinamentos em provérbios, e foi lançado também aí o confiar e obedecer. Nós temos o Não é bem assim, onde estiver dois ou três reunidos, todos nós somos filhos de Deus, esse vídeo ficou bem legal, tem uma participação de um ouvinte, um irmão da nossa igreja, que gravou um vídeo para nós, e você pode estar nos acompanhando. E o último vídeo foi do pastor Denis também, Fonte da Vida, é um vídeozinho curto, baseado em provérbios, em que ele dá alguma, é uma palavra para os nossos corações mesmo. Então eu quero te convidar para você curtir, compartilhar, se inscrever lá no canal, e se você ativar o sininho, todas as vezes que nós lançarmos um vídeo lá, você vai receber uma notificação aí no seu telefone, e aí você pode estar nos acompanhando. E aproveita para comentar, para colocar lá suas opiniões, para você, se você quiser discordar e tudo, fique à vontade. Nós lemos os comentários, nós interagimos com as pessoas que estão ali, e os nossos canais aí, tanto no Instagram, quanto nas redes sociais. Nos ajude, nos dê uma força lá. Hoje nós estamos aqui com o pastor Edgar. O pastor Edgar, ele faz parte da diretoria da igreja, é um dos homens, braço direito aí do pastor Denis. É isso. Fala um alô para quem está nos ouvindo, pastor Edgar. Paz do Senhor, para os irmãos, bom dia. Amém, isso aí. Ele é o marido da irmã Letícia, pai do Vitor e do Gabriel. Não é isso? É, como diz, sou marido de uma mulher e pai de dois homens. Ó. É o mesmo lá em casa, marido de uma mulher e pai de dois homens. Gostei da frase. Exatamente. Gostei da frase, viu? Gostei mesmo. Mas, antes de tudo, é um prazer, né, o senhor ter aqui conosco. Prazer todo meu. Ter disponibilizado aí, para estar aqui. Né, gastar esse tempo aqui com a gente. Amém. E eu acredito que nós vamos conversar aqui. Você que está nos assistindo aí vai ser abençoado também. É um grande prazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Elias. Vamos. Profeta Elias, segunda reis, capítulo 17. Você que tem sua bíblia aí, já pode pegar e já acompanhar a gente aí, que nós vamos falar um pouco sobre esse profeta. Eu costumo dizer que o profeta Elias foi um profeta que enfrentou 850 homens, né, matou os profetas lá, os falsos profetas de Asera e Baal. Sim. E correu de uma mulher. Incrível, né? Incrível, né? Ele correu de uma mulher e matou 850 homens. Sim. Olha o poder das... O poder de uma mulher, né? Olha o poder de uma mulher aí. Não é? Pois então, e outra coisa interessante também, que Elias viveu num... Eu acho que isso é até uma boa época da gente falar disso, que Elias estava vivendo numa crise, né? Sim. Estava vivendo uma crise principalmente espiritual, né? Porque depois ali da rebelião, né, que teve o povo de Israel, depois separou ali os reinos do norte e o reino do sul, né? O reino do norte com a capital de Samaria. E aqueles, todos aqueles reis, todos desviados, né? Tudo, tudo. Todos eles, desde o primeiro rei ali, depois de Salomão. São 19, se não me engano. 19 reis. A Bíblia diz que nenhum deles faziam a vontade do Senhor. Todos eles faziam o que era mal diante do Senhor. Exatamente. E foi, geralmente, nessa época que surgiu Elias, né? E pra profetizar pro pior rei. Pois então. De todos os ruins, o Acabe, ele conseguiu ser o pior. Além dele ser o pior, ele ainda foi arrumar uma mulher pior do que ele ainda. É, marionete na mão da mulher. Meu Deus do céu. Demoniada de tudo. Meu Deus do céu. E foi ali que surgiu o profeta Elias. Exatamente. No meio daquela crise toda, o Israel totalmente idólatra, né? Que o pessoal, através da influência de Jezabel, estava praticamente toda a nação convertida a Baal. E foi nessa crise imensa que Elias surgiu. É, rapaz. E se a gente pega o contexto que ele viveu, a gente vê que não era um momento muito bom. Não. Não. Não era um momento muito bom. E a gente sabe o tanto que esse rei, esse Acabe, manipulado por sua mulher, o tanto de maldade que ele conseguia fazer. Sim, sim. E o que me chama a atenção, irmão Sinésio, que esse capítulo, podemos tirar várias lições dele para a nossa vida, né? Sim. E a primeira lição que a gente tira aqui é que Elias não era um estrela, né? Elias surgiu, inclusive a gente nem sabe a descendência de Elias, né? Ele não veio da linhagem de profetas. Não. A Bíblia só fala que ele era o... Tisbê, né? Tisbita, né? Tisbita. Tisbita, que nasceu de Tisbé, uma cidadezinha de pouca importância. Exatamente. E foi ali que Deus levantou Elias. E outra coisa é que ele começou a pregar para o rei, né? E começou o ministério dele. Começou o ministério dele já pregando para o rei. Talvez eu e você nunca vamos ter a oportunidade de pregar para o rei. É. Nem de falar com... E ele começou ali e não chegou bajulando. Não, não, né? Já chegou trazendo uma palavra de juízo. Entrando no joelho, como diz o ditado aí do futebol, né? Já entrando na canela, já batendo na canela. E é verdade. Elias foi um profeta em que Deus usou para trazer o povo, né? Para o povo reconhecer quem era Deus em uma situação totalmente caótica. Totalmente. Questão de imoralidade, né? Paganismo. É. É... Desmandos. Verdade. Tanto da dele quanto da esposa dele, da Jezabel. Verdade. É isso. Então, era um contexto muito ruim. Sim. Em que Deus levanta ele para poder falar exatamente contra esses desmandos aí da nação. É verdade. Do povo. Do reinado. É verdade. E aí ele chega numa situação, eu diria para mim assim, que para mim é bem caótico, né? Porque hoje, se a gente aplicar isso nos dias de hoje, a gente vai ver que muitas coisas hoje, a gente tem uma coisa endemoniada hoje que chama politicamente correta. Sim. Que inclusive entra e está muito dentro de igrejas também. Não era para estar, né? Não era. Mas infelizmente. Não era, exatamente. Porque a mensagem do evangelho, ela é muito clara. Sim. Né? Jesus, quando ele chega no templo, ele chuta aquelas barracas, aqueles cambistos. Ele é muito claro naquilo ali. Sim. Né? Ele não chegou ali falando, oh gente, poderia. Não, não tem disso. Né? João Batista, ele virava e falava assim, meus queridos, minhas queridas. Não. Você raça de vivo. Totalmente contra a mão, né? Exatamente. Eu estou falando aqui que precisa ser sem educação, mas não precisamos ser politicamente correto. Politicamente correto. Porque eu acho que isso é endemoniado. É. É, eu acho que isso é uma situação em que você, você se acovarda, o termo é esse, você se acovarda de falar a verdade. Exatamente. Se fosse usar esse termo politicamente correto, ele poderia ter usado um pouco as palavras dele quando ele falou com a Cabe, né? Sim. E ele já chegou decretando um juízo, ó, a partir de hoje não vai chover, segundo a minha palavra. E que me chamou atenção quando ele disse, ó, segundo a minha, perante o Deus que eu estou e segundo a minha palavra não vai chover e nem cair o arvalho. E a terra secou. E a terra secou. É, ué. Então, essa questão do politicamente correto hoje, ele tem entrado dentro da igreja e tem pessoas, é... Diante disso, aprovando. Eu não estou... E aí a gente precisa separar o que é aprovar e o que é respeitar, porque todos merecem respeito. Mas aí você entra dentro de uma área em que as pessoas estão aprovando e procurando base bíblica para aprovar determinados tipos de pecado. Verdade. Eu lembro que eu estava conversando com um grupo de homens, né? E a gente... E a lição que a gente estava tendo naquele momento, e uma das frases que me chama atenção é que hoje nós pegamos os pecados e transformamos em problemas. E aí que entra o politicamente correto. Sim. Porque se eu pego o pecado e transformo ele em problema, eu não preciso resolver meu pecado. Eu posso dar ele para o... Por exemplo, se eu resolver meu problema. Porque problema a gente pode transferir para outro resolver. Só que a Bíblia fala que o pecado não. O pecado a gente precisa arrepender. Confessar. Confessar. Confessar e arrepender. Não é? Aí precisa confessar. Então, diante disso, a gente pega o pecado que existe e pega... Pessoas que estão transformando isso em problema. Não. Ele tem um problema. Ele é adultério. Ele tem um amante. Não tem problema. Não. Ele está pecando. Está pecando. Está pecando. Ele está pecando. Né? Não. Ele pratica o homossexualismo. Não. Ele está pecando. Está pecando. Está pecando. Segundo a Bíblia, ele está pecando. Não é segundo a minha palavra. Está em pecado. Está em pecado. Está em pecado. Está em pecado. É verdade. Sagrada. Genuína. Genuína. A gente vê igrejas entrando por caminhos difíceis por causa disso. E quando a gente vai olhar a Cabe, quando ele vira para o rei e fala com o rei sobre os problemas dele. E principalmente ali no pé do altar que ele constrói para... Na verdade, o que ele repara diante do altar de Baal e o altar de levado a Deus, ali ele enfrenta isso. Sim. Ele enfrenta isso. Sim. Ele chama para ele a responsabilidade. O rei, não vai chover segundo a minha palavra. Né? O que eu creio, não estou crendo em qualquer coisa, não. Eu estou crendo em um Deus que é verdadeiro e que responde. E uma outra lição também que podemos tirar nisso aí, você vê que Elias era um homem de oração. Então, apesar de que esse texto não nos mostra isso, mas se você for lá para Tiago, Elias não simplesmente vem na cabeça dele, vou lá falar para o rei que isso aqui não vai chover. Não, primeiro ele orou. Exatamente. Porque lá em Tiago fala, Elias orou e não choveu. Você me entendeu? Sim. Então ele confiava no Deus dele. Exatamente. Então ele era, e se você for seguindo o texto, né, depois, principalmente na hora que Deus manda ele lá para Serepta, que a viúva ia tratar dele, né, e o filho da viúva vem a morrer e ele simplesmente pega o filho e vai orar. Você me entendeu? Entendeu? Então você vê que ele era um homem, um homem de oração. Sim, sim. Você entendeu? E a oração é ela que faz toda a diferença, né? Exato, exato, exato. A oração, o crente que ora, ele tem diferença, né? Há um poder que vem através da oração, né? É interessante, é, como disse o pastor Dens, é, às vezes, meio doideira a gente ver alguma coisa acontecendo, como que Deus faz alguma coisa, e através do pedido, através de joelho no chão. É, e a oração, ela tem um outro poder, que é o poder de nos transformar. Nos transformar, nos transformar. É, para nós entendermos a situação. É. Porque tem pessoas que falam assim, a oração move a mão de Deus, a oração move a mão de Deus. A oração nos muda. Isso é errado. A oração não... Deus, ele é imutável. Não é? Deus é imutável. Exatamente. Então, assim, Deus... A oração muda eu. Muda nós, para nós entendermos aquela situação. Exatamente. E continuarmos adorando ele, dando ele toda, né, toda honra, toda graça. Se eu tenho algum testemunho nessa área de oração, eu já passei por umas situações que já vi. Tenho várias. O crente precisa, né? Precisa. Experiências com Deus. É, se o crente não tiver testemunho de oração, coisa, algo que ele ora e quase que impossível e Deus faz, tem alguma coisa de errada. Não é? É verdade. É verdade. Eu lembro que, assim, todas as minhas decisões, elas são baseadas... A gente ora. Eu oro com a sua esposa. A gente coloca em oração. O mais recente, a gente saiu da ilha. A gente chegou aqui morando na ilha. Então, eu reuni os meus filhos toda noite. Vamos orar, porque a gente precisa mudar. E pra Deus nos dar... Como é que fala? Pra Deus nos dar uma direção. Sim. Eu preciso de uma direção, de uma igreja pra frequentar. Eu preciso de uma direção, de um trabalho pra poder sustentar minha família. Eu preciso de uma direção pra ver o que eu vou fazer. E Deus respondeu. Deus responde. Deus nos ajudou. Deus ouviu o nosso clamor. Não é porque Deus mudou de ideia, não. Não. Ele colocou em mim que isto era o melhor pra mim. Se ele organizou isso pra mim, ele colocou... Isso aqui é o que eu tenho pra você. Com certeza. Eu tenho o meu maior testemunho de oração, eu posso dizer, sobre... Dentre vários, meu casamento. Ah, é? Entendeu? E até mesmo uma palavra pro jovem, assim. Que está querendo casar, né? Quando... Cheguei aqui muito novo. Pra quem não sabe, eu tô aqui há 30 anos. E nos anos 90, principalmente a comunidade brasileira, que ela era muito pequena, né? Sim. E as igrejas também, pequena. E eu, jovem, no meio de pessoas mais velhas que eu, ou muitas crianças. E não tinha... Nas igrejas, principalmente, não tinha meninas. Não tinha jovens pra casar. E eu sempre orava ao Senhor, eu falava, Senhor, eu não vou buscar no arraial do inimigo. O Senhor vai me honrar e vai trazer. Ele falou que você disse, eu vou importar lá do Brasil. Ele não me falou nada. Ele não me falou nada. Mas eu simplesmente orava e esperava no Senhor. Claro. Esperava no Senhor. Então, às vezes, alguém vinha tentando ajudar e tal. E eu sempre me descansei no Senhor. Sim. Então, quando a minha esposa chegou aqui, foi até um... Algo meio engraçado, né? Que parece que foi uma coisa meio que escolhida, entendeu? Assim, quando ela apareceu aqui, todo mundo... Ah, essa aí vai ser a esposa de ficar. E eu ficava quieto na minha. Como um bom mineiro, né? Indo pelas beiradas. Sim. Então, eu ouvi assim, o Senhor preparou o meu casamento. Se tem um casamento que realmente eu sei, eu tenho certeza, foi preparado o Senhor. Ou porque ela era a menina perfeita, de maneira alguma. Você entendeu? Eu também não era o jovem perfeito. Mas o legal do casamento é isso. É você dois errados se entenderem. Exato. Exato. Não é? Exatamente. Isso que é o legal do casamento. Mas eu pude ver assim, Deus preparando, entendeu? Deus, mesmo antes dela chegar, Deus falava que tinha uma pessoa preparada e tal. E eu sempre pedia ao Senhor assim, o Senhor... Eu quero uma serva do Senhor. A única coisa que eu quero. Que o Senhor prepara uma esposa pra mim que primeiro seja temente ao Senhor ou que seja servo do Senhor. Então, as qualidades que eu pedi pra Deus... Veio junto. Veio junto, claro. Então, eu acho que esse, pra mim, é um dos maiores... Uma resposta de oração. É um dos maiores testemunhos, pra mim, da oração. É o meu casamento. A gente, voltando pra história de Elias, quando a gente vai pra aquele momento ali, embate dele contra os profetas de Baal... Sim. Que eles vão ali pra perto daquele negócio que ele começa... Ele fala com o pessoal, né? Vão lá, então, quem responder com fogo vai... Esse é o Deus. Esse é o Deus. Né? E é até um sarcasmo dele com relação ao Deus que não existia, que era Baal. Exatamente. Fala mais alto. Ó, talvez ele tá viajando. Grita mais alto. Né? Talvez ele possa te escutar. Aí eles começaram a cortar seus corpos e tudo. E, quando ele vai orar, pra aquele momento ali, ele vira e fala assim, Senhor, pra que eles saibam que o Senhor... Que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Né? E ele coloca numa situação o altar, porque a Bíblia fala assim, olha... Primeiro ele vem e repara o altar do Senhor. Ele não ofereceu sacrifício no altar de Baal. Ele ofereceu sacrifício no altar do Senhor. Sim. Então, a Bíblia fala assim, ele reparou o altar. Então, ali havia dois altares. Né? Um de Baal e um do Senhor. Então, ele repara o altar. E ele coloca a sua oferta em cima. E aí, ele manda molhar. E ele ainda manda fazer uns buracos em volta. Um rego, né? Meio de choque. Realmente está molhado. Está molhado. Exatamente. Exatamente. Coloca em volta. A água ali e tudo. E começa a orar. E é instantânea a resposta de Deus. Instantânea. É instantânea. E aí, a Bíblia fala que ele mata depois, ele mata todos os 850 profetas, tanto de Assera quanto de Baal. Sim. Não é isso? Sim. Ele leva e ele mata esses profetas todos, né? E é onde ele arruma confusão com a Jezabel. Exatamente. E aí, o que ele faz? Ele foge. E vai agora... Ele foge assim, né? Foge, foge, porque Deus mandou ele ir e falou que estava na hora de ele sair. E ele vai agora para dentro de uma caverna. Agora, se eu penso para você ver. Olha o meu ponto de vista com relação a Cabe, o profeta Elias. E nesse contexto aqui, Elias, ele vê a ação de Deus de uma forma palpável. Sim. Ele viu. Ele não sentiu. Sim. Ele viu. A Bíblia fala que aquilo ali aconteceu. Na presença de todos. Sim. E agora, diante de uma situação com a mulher do rei lá, endemoniada, ele tem que fugir. É, eu acho que ali entrou um pouco o medo humano, né? Pois é. Porque ele sabia quem que era de Jezabel. Exatamente. Exatamente. Então, diante de tudo isso, porque assim, nós somos, realmente nós somos fãs. Somos humanos. Nós somos fracos. Nós estamos sujeitos a sofrermos por essas lutas, essas batalhas que são travadas no nosso dia a dia. E mesmo depois de todas as experiências que ele teve, né? Porque se acompanhando ali do capítulo 17, primeiro, quando ele foi ali e trouxe a palavra de juízo para Acabe, e Deus o tirou, né? Tirou dali. Vai para o Ribeiro, né? Onde que é aquela... Retira isso daqui e vai para o lado do Oriente e esconde junto a torrente de Querite. Querite. Junto à fronteira. E ali os corvos traziam carne e pão para ele e ele bebia do Ribeiro. Sim. Chegou a hora que o Ribeiro secou. E ele sabia que ia secar, porque ele tinha orado para não chover. Você entendeu? Na cabeça dele, o mano, ele deve ter... Por que Deus me mandou para estar aqui? Os corvos, tudo bem. Os corvos devem falar na casa de Acabe, pega a carne dele lá e traz para mim, traz o pão dele. Mas esse Ribeiro aqui vai secar, porque não está chovendo. É óbvio que ia secar, né? É, a água não vem de lá, né? Agora, o porquê também que... O porquê não chover? O porquê que vem essa maldição? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Eu... É porque... O povo era idólatra, né? A Baal. E Baal era o Deus da prosperidade. Então, qual que era a prosperidade deles? Era... Chuva. A criação e mantimento e fruto. Não chovendo, então, eu creio que Deus... Elias, né? Pediu ao Senhor, manda chuva. Porque se não chover, não vai dar mantimento. O gado vai morrer. O gado vai mostrar pra esse povo quem que é Deus. E a planta não vai nascer. A planta não vai nascer. Você está me entendendo? E se a gente trouxer pra hoje, né? A situação é a mesma coisa, né? A mesma coisa. O homem mudou, cara. Mas as crises continuam... Continuam as mesmas coisas. Continuam do mesmo... Continuam da mesma forma. Não muda nada. Continuam da mesma forma. É. Nós temos as mesmas crises. Nós temos os mesmos problemas. Nós temos hoje tecnologia. Sim. Até como estamos conversando aqui. É tudo tecnológico. Tudo equipamento e tudo. Mas... É. Os problemas, as crises, as dificuldades. É tudo a mesma coisa. Continuam da mesma coisa. É por isso que a Bíblia a gente vê que ela sempre traz... Tem pra gente algo novo. É. É verdade. É verdade. Toda vez que você lê um versículo, um capítulo, um trecho da Bíblia, tem como você aplicar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Sim. Pra você entender a mensagem que Deus tinha pra aquela época. É. E uma mensagem que ele tem pra nós hoje. E como Deus cuida dos seus, né, meu? Uma vez que o ribeiro secou, Deus tinha de tirar a Elisa ali. É. Não tinha mais água. Aí parece até brincadeira, né, meu? Mais uma vez. Parece doideira, né? Deus sai daqui, vai lá pro Serepta, que eu vou arrumar um cara rico lá pra cuidar de você. Lá tem água. Uma viúva cheia do dinheiro. Uma viúva milionária lá pra cuidar de você, né? Aí Deus tira ele dali e vai pra lá que eu arrumei uma viúva que vai cuidar de você. Chega lá e topa uma mulher pobre, meu. Palperma de tudo. Palperma que tava catando uns gravetos ali pra fazer alguma coisinha pra ela. Ela mesma fala, vou fazer alguma coisa pra depois eu morrer, meu filho. E é? É doideira ou não? É. Essa é a forma como Deus trabalha. É doideira. É a forma como Deus trabalha. É. É. Enquanto a gente acha que a gente pode, né? A gente não vê manifestada a glória de Deus na vida da gente. Muitas vezes nós queremos que Deus... Nós oramos, pedimos ao Senhor, mas colocamos na nossa cabeça como vai ser, como que Deus vai nos abençoar. E Deus muitas vezes vem totalmente no nosso contramão, né? Não é? A gente às vezes acha que a gente tá fazendo uma ordem, né? O Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Exato. É. E às vezes nós esquecemos que Deus já tem um plano. Exatamente. É pronto pra nossas vidas. Exatamente. É. E basta... E com Paulo, né? O próprio Deus falou com Paulo. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sim. É. Não adianta você fugir. Você já tá... Você já tá preso. Você já tá preso. Quanto mais você fizer força aí, mais dor você vai sentir. Tem, tem, tem. Lembra daquele ditado que se correr o bicho pega? Se ficar o bicho come. É, mas é isso mesmo. É. É mais ou menos por aí. Não temos onde correr. Espécie do Senhor. É verdade. É verdade. E Deus manda ele ir pra casa dessa viúva. E a viúva simplesmente fala com ele. Fala assim, ó. Eu que eu tenho aqui, eu vou fazer pra mim, pro meu filho. Depois nós vamos morrer. Depois a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Não tem mais nada. Ele ainda vira pra lá e fala assim, não, se você vai fazer pra mim. Pois é. Olha que loucura, cara. Não, primeiro você vai fazer pra mim. Porque se o profeta comer, depois você também não vai faltar pra você. Ô gente, eu já vi pregações na internet com tanta gente misturando fazer pra mim primeiro. Tanta heresia. Tanta pataquada. Tanta, sabe? Tanta coisa pra poder enganar o povo. Ô gente, misericórdia. Ô meu irmão, não faz na internet, não. Mas você vê na vida de Elias, cara, a humildade do profeta, do verdadeiro profeta, né? Sim. Que depois o filho dela vem a morrer, né, meu irmão? Filho da viúva vem a morrer, aí ela vai atrás do profeta. Você veio trazer mais maldição pra mim. É. Hoje existem pregadores, né, de nome aí, que não pregam pra pouca gente, não. Sim. Você vai convidar, eu lembro que a gente ia convidar pregador no Brasil, não. Você tem que colocar lá dentro 200 pessoas, 300 pessoas, eu não falo por menos, não. Eu não me dou o luxo de ir lá falar por 50, 60 pessoas, não. Então, é assim que funciona. É. Muitos pregadores. E quando você olha, é só frases de efeito, palavras de efeito, teologia da prosperidade, que é uma teologia... Apesar que eu creio na prosperidade. Sim, bíblica. É. Sim, mas o problema hoje do mundo é o conceito de prosperidade. Exatamente. É, o que que é prosperidade? Exatamente. Então, prosperidade não significa ser rico, não. Claro que não. Porque se ser rico resolvesse todos os problemas da pessoa, não tinha rico dando tiro no ouvido. Claro que não. Inclusive, essa Biu, ela é próspera. Não é? Ela é. Então, assim, tem pessoas que levam pra um lado, por exemplo, a prosperidade é que tem que ter muito dinheiro, muito dinheiro, e muito dinheiro não significa, não é sinal de prosperidade, não. Às vezes a pessoa é tão pobre, tão pobre, que ela só tem dinheiro. Exato, exato. Não tem mais nada. Exato, não tem. Não é? Então, é isso que a gente precisa observar. Porque, Paulo, a gente, quando a gente, não tô mudando de assunto, mas quando a gente pega Paulo, né? E ele ali, em Filipenses mesmo, que ele fala assim, ó, eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho, né? Eu já passei por necessidade, eu já passei por bonança, já tive situações... Seis ser rico e seis ser pobre. Seis ser rico e seis ser pobre. É. E em todas essas coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a prosperidade é exatamente isso. É você saber que, em meio às suas dificuldades, você tem um Deus que está lá com você. Cuidando. E a esperança, né, meu? A maior prosperidade do crente é ele saber que a nossa vida nessa terra, ela é passageira. Sim. Você entendeu? Mais rápido do que se imagina. Mais rápido. Jesus não nos prometeu riqueza nesse lugar. Não. Na verdade, foi o diabo que prometeu. Exatamente. Muito pelo contrário. Ele prometeu luta. Sim. Vai ter aflição. Vai ter aflição. Você deu? Agora tem de bom ano, porque eu venci o mundo. Exatamente. O mundo já está vencido. Então, essa que tem que ser a nossa esperança. Exatamente. A minha vitória, meu, eu não preciso fazer nada pra ganhar ela. Já tá ganhando a cruz do cavalo. Não é verdade? Essa é a prosperidade. Exatamente. Exatamente. E saber que Deus cuida, meu. Igual Deus cuidou de Elias aqui. Você entendeu? Com os corvos, com a aguinha do ribeiro, com a viúva pobre. Você entendeu? É, foi mesmo. E, às vezes, a gente vê muitas pessoas buscando prosperidade. Porque, assim, você quer ter engajamento num post na internet? É você escrever assim, olha, Deus vai resolver todos os seus problemas. Confia. Decrete a vitória. Faça isso. Faça aquilo. E não sei o quê. E não sei o quê. Só que isso, isso é gostoso ouvir. Você senta no... Eu mesmo já participei de várias palestras motivacionais. E o cara que tá ali na frente da palestra motivacional, ele tá ali pra te colocar pra cima mesmo. Entendeu? Você é o cara. Você pode. E você sai dali querendo conquistar o mundo. Quem não fez cursos aí desses acompanhamentos motivacionais que se tem por aí, mundo afora. Você sai dali e fala assim... Eu sou o cara. O mundo agora é meu. Como diz o pastor Deno, eu sou o quarto cara da trindade. O quarto cara da trindade, exatamente. E só que tem pessoas que colocam isso na Bíblia, querem trazer isso pra dentro da Bíblia, pra uma realidade cristã, que não foi isso. Não. Que não foi isso. A gente falava que Deus nunca livrou a igreja de provações. Nunca. Nunca. Só nós pegarmos a história da igreja a partir de atos. E depois de atos, a gente tem os livros, a história que foi contada, as catacumbas de Roma. E vários outros livros que você vê, Deus nunca livrou a igreja das privações. E mesmo no Antigo Testamento. Deus livrou, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. Eles entraram na fornalha. Deus não livrou eles da fornalha? Não, não livrou. Livrou eles na fornalha. Na fornalha. Na fornalha. Daniel, mesma coisa. Daniel, da mesma forma. Na cova, e não da cova. Agora a pergunta, Deus podia ter impedido que ele fosse para a cova dos leões? Sim. Poderia. Claro. Mas Deus não fez isso. Não fez. Espirou ele lá para fechar a boca do leão. E foi outra coisa, porque orava também. E porque orava. Essa é a grande chave da igreja hoje. Prova disso é a nossa igreja. O que nós temos vivenciado ultimamente na nossa igreja. Aquilo que Deus tem feito. E apenas humildade e oração. É. Joelho no chão. É oração. Joelho no chão. E o orar, oração, é você buscar a Deus principalmente sabedoria para poder agir. Exato. A forma como você vai agir, como você vai tratar. Exatamente. A gente está numa igreja. Eu não, eu, a igreja, eu frequento aqui, né? Vai fazer dois anos. Já fez dois anos que a gente está aqui. Eu cheguei aqui não porque alguém falou comigo assim, a igreja é boa, a igreja tem uma estrutura boa, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não. Quando eu cheguei, quando eu fui morar aqui no Cape, que eu procurei as igrejas, eu falei assim, eu quero ver a igreja que tem consistência doutrinária. Sim. Bíblica. Eu quero um pastor que prega a Bíblia. Sim. Eu quero ser alimentado por alguém que estuda a Bíblia. Eu não quero ninguém... Qualquer tipo de comida. Não, não. Porque senão eu vou para um cinema, alguma coisa qualquer. Vai para a internet. Exatamente. Para a internet também. Põe na sala da minha casa ali. Porque qualquer coisa vai para a internet. Exatamente. Então, eu vim para cá exatamente por causa disso. Porque eu vi que é uma igreja que ela tem uma consistência doutrinária. Glória a Deus. Não é? E a gente vê o acompanhamento. Não estou falando que a igreja é perfeita. Estou falando assim, que é uma igreja que tem uma consistência doutrinária. Boa. Temos luta. Isso já é o... Não, não. Deus não nos prometeu. Não vou dar luta para a igreja de Hayanes. Não. Muito pelo contrário. Rapaz. Estou aqui há 30 anos. Eu sei o que é uma igreja... Sim. Que tem problemas. Que tem lutas. Dificuldades. Sim. Todas as igrejas têm isso. Mas tem igrejas que elas não têm base bíblica, doutrinária. É. E aí entra por caminhos da invenção. Exato. De outras coisas. E aí quando eu cheguei para cá, eu falei assim, não gente, é aqui que eu vou ficar. Mesmo. E hoje eu e a minha família, nós somos felizes aqui. Amém. Estarmos debaixo aí da liderança do pastor Denis e da liderança da igreja. A gente é uma família. Nós somos uma família feliz hoje aqui dentro. Temos prazer de estarmos aqui na igreja. Gostamos. Minha esposa também. E tudo. Então a gente... E vocês são resposta de oração. Meu Deus do céu. Se já que nós estamos falando em oração, ter você e sua família aqui com a gente, conosco, é resposta de oração, pai. A oração pequenininha de barra da todos. É aquilo que a gente tem orado. Deus traz aqueles pra juntar, pra somar, né? E eu vejo vocês. Sei que você não precisa de ser bajulado, nada disso. Mas vejo tanto você, sua esposa e seus filhos vieram pra somar a nós. E vocês são bênçãos. Amém. Nós estamos aí pra isso mesmo. Então a gente chegou... Mais uma vez eu quero mostrar aí o poder através da oração. Amém. Que Deus seja louvado por isso. Então, a gente está exatamente por isso. Por ter uma consistência doutrinária que uma igreja precisa ter. Glória a Deus. Que nós precisamos ter. E, por exemplo, a gente viu... Nós estamos passando por uma pandemia. Ela ainda não acabou. Apesar de já estar um pouco assim, mas... Parece que está caminhando aí pra um alívio melhor, né? Não sei se vai ter fim, mas... É, talvez... Podemos dizer assim... Estamos do meio pra frente. É, eu acho que já passamos aí talvez do pior. Não sei. Mas a gente está no meio de uma pandemia e tem muitas pessoas, pastor. E eu vejo muitas pessoas na internet hoje criticando os crentes em relação à igreja. Porque hoje se critica muito dízimo e ofertas. Dízimos e ofertas. Se critica muito isso. Pra tudo quanto é lado, você vê aí na internet tem pessoas falando de tudo sobre isso. E uma igreja hoje, ela tem como objetivo dela, ela tem algumas coisas que ela precisa validar. O senhor, que é uma pessoa que está na liderança da igreja, representando a igreja. O que o senhor poderia falar pra nós com relação a essa pandemia? A igreja, ela tem ajudado ao necessitado? O que o senhor pode nos falar? Apesar que eu vejo que não é uma forma de propaganda, não é uma forma... Não é isso. Para os irmãos, talvez até nossos irmãos entenderem mesmo, que nós, em virtude até mesmo da situação que nós estamos vivendo, a igreja continua sendo igreja. Continua sendo igreja. Desde o primeiro dia, cara, de pandemia, desde março, né? Que praticamente o país fechou. Os business praticamente fecharam. E a igreja, passamos um tempo aí sem ter culto, né? Presencial. Mas a nossa igreja sempre foi ativa. Principalmente em ajudar as pessoas. Ação social. Ação social nunca... Nunca veio ninguém nos procurar e saiu de mão abanando. Entendeu? Ajudamos várias famílias, não só aqui, mas no Brasil. Inclusive, ajudamos ainda até hoje, né? Que tem muitas pessoas no Brasil que não têm... Devido a essa pandemia, ainda está sem trabalho. E a igreja tem ajudado, né? Temos ajudado os missionários na África, né? Na Espanha, teve missionários na Espanha, que nós ajudamos ele mensalmente. No México, né? E aqui local também, né? Nossa igreja, nós não somos aquelas de trazer os holofotes. Sim. Para aquilo que nós temos feito na vida, no meio social da igreja, né? Mas temos ajudado muitos irmãos que passaram por necessidade. Ajudamos alguém a pagar aluguel, né? Alimentos. E durante toda essa pandemia, a nossa igreja foi uma igreja ativa. Isso aí. Na questão de ajuda. De ajuda. Enfim. Isso é importante a gente salientar, porque... Às vezes eu sou indagado, eu participo de alguns grupos na internet. E às vezes as pessoas indagam, mas... Lá na sua igreja, o pessoal dá dízimo e o pastor leva o dízimo todo, porque todos os pastores são ricos e enfim. E não é uma... Igual eu falo com ele, eu falo assim, gente, não é porque o médico rouba, que eu vou deixar... Ou o médico mata, ou o médico é um bandido, porque eu vou deixar de acreditar nos médicos que são verdadeiros. E nem que todos os médicos matam. Nem que todos os médicos matam. É. É verdade. E é a mesma situação das igrejas. É verdade. Não é? Eu preciso entender que eu sou guiado pelo Espírito Santo. Sim. Não é? E que os crentes têm que entender o seguinte, irmão Sinésio. Primeiro, quando fala em doar, né? Em dinheiro. Acho que o crente tem que entender o seguinte. Toda igreja, ela precisa de dinheiro. Sim. Deus, não. Mas a igreja precisa. E somos uma igreja aqui. Você vê o nosso prédio, né? Pra manter isso aqui, precisa de dinheiro. Não existe uma varinha mágica aqui. E não são poucas pessoas que vêm aqui. Não são poucas. E a gente precisa da estrutura pra gente congregar essas pessoas. Exatamente. 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 Então, nós temos essa despesa que precisa vir de onde? Através do dízimo e oferta dos irmãos. Mas como igreja, eu louvo a Deus sendo... Eu sou tesoureiro aqui já há 20 anos, né? Até 2017 como segundo tesoureiro. Hoje como primeiro tesoureiro. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Que é uma igreja abençoadora e é uma igreja ajudadora. Amém. Temos ajudado no decorrer dos anos. Somos testemunhas vivas que temos ajudado várias e várias pessoas, famílias, missões e a própria igreja. Ou seja, nós somos uma igreja abençoada. E próspera. Abençoada e próspera. E próspera. É isso aí. Uma igreja dizimista, uma igreja ofertante e Deus sendo sustentado. E não é obrigação, não é porque não dizimar vai para o inferno. Não, não, não. Sabe o que eu costumo dizer? Falar sobre o dízimo. Porque assim, a gente tem muita... É um assunto difícil de falar, espinhoso de falar. Sim, sim. Porque tem gente que pensa de todas as formas. Observa para o seu ver. Eu penso no dízimo e nas ofertas da seguinte forma. Existe uma obra de Deus para ser feita nessa terra. Sim. Essa obra de Deus, o íde, ele mandou para nós. Nós precisamos ser igreja. Igreja, eu até falei no curso do ensinar. Igreja, ela precisa ser... Agir de uma forma centrífuga. Ela precisa fazer assim, explodir. Ela não é para trazer para ela. É para jogar para fora. Evangelizar, id, é evangelizar, é ir, é fazer, enfim. E tem pessoas que acham que... Não, eu não vou contribuir com o dízimo e quero ver aquela igreja de sobreviver. Mas, irmão, Deus não conta com quem não contribui. Claro que não. Não conta. Se você não quer ajudar, meu... Deus vai levantar outro. Deus vai levantar outro. É, ué, mas isso é óbvio. É, óbvio. A obra dele não vai parar. E aí eu costumo ser direto, igual eu estava conversando... E se não achar homem, ele manda corvo, cara. Manda os corvos ajudar. Não é? Trazer o pau. Então, assim, e se a pessoa falar assim, não, eu não vou fazer porque vai acabar e porque é isso, porque é aquilo. Ei, não. Se preocupe. Sabe quem perde com isso, irmão Sinésio? É a própria pessoa. A própria pessoa. Não, ué. A própria pessoa. Porque Deus... Eu lembro da Escola do Vinical uma vez. Eu falei, eu acho que foi aqui mesmo, que Deus, ele... Se você falar que não faz, Deus, ele levanta, tira lá do meio da lama, do pecado, do... Sim. Né? Levanta ele, prospera ele e faz ele contribuir na obra de Deus. E você que não contribui, você fica olhando de lado e fala assim, é, o cara é nada. Hoje ele está fazendo alguma coisa. E você continua na sua mediocridade e a pessoa prosperando. Por quê? Por causa de uma murmuração. Exato, exato. Por causa de uma murmuração. Voltando lá no que eles pregam de prosperidade aí, né? Sim. Você traz, se você ofertar 10, Deus vai te dar 100. Não é isso. Mas é prova de que Deus não depende de murmurador. Se você está ofertando e murmurando, é melhor não ofertar. Não é? E aquela necessidade de Deus vai levantar outro para suprir. Sim, sim. Sabe por quê? Porque a obra é dele. Exatamente. A obra é dele. Exatamente. A igreja tem 2 mil anos que está vivendo aí e se tem uma entidade que nunca faliu e não vai falir... É a igreja. É a igreja, meu. É a igreja. Por mais que se levante, pode levantar, quem quer que seja aí, por mais que se falem aí, a igreja vai continuar. A obra do Senhor. Deus cuidou da igreja até hoje e vai continuar cuidando. Vai continuar cuidando. Quando ele disse que a porta do inferno não prevalece contra ela, não prevalece mesmo. Não prevalece. Não prevalece. Agora, infelizmente, como você disse antes, existem alguns pastores que pegam a riqueza da igreja para si próprio e, infelizmente, essas pessoas têm culpa de muitas pessoas pensarem o contrário, o porquê que tem pastores enriquecendo e não fazem essa obra. Exatamente. Esse já é um outro assunto. Mas que Deus sustenta a igreja dele, isso Deus sustenta. Sem sombra de dúvida. Sem sombra. Sem sombra de dúvida. Deus sustenta. E, meu irmão, você que está nos assistindo aí, talvez você fale assim, ah, mas pastor isso, pastor aquilo, ah, eu não estou mais em igreja nenhuma, eu não participo mais de igreja nenhuma, eu não... Meu irmão, firma com Jesus Cristo. Hebreus 12, 2, fala assim, olhai para o autor e o consumador da vossa fé. Antes, se você for olhar no capítulo 11, a gente vai ver ali que tem a galeria dos heróis da fé, como nós chamamos, e ali você vê várias pessoas que o próprio Deus sustentou em situações difíceis. Então, assim, olhai para o autor, que é o Cristo, e o consumador, que é também Cristo. E sabendo que existem igrejas sérias, né, meu irmão, existem boas igrejas, então não tem um porquê de um crente ser desigrejado. É. Não tem o porquê. Eu acho que, eu costumo dizer que o desigrejado é um... Eu uso esse termo assim, eu nem gosto, mas a pessoa que não vai na igreja e tudo, eu acho que é um pecador que não suporta outros pecadores. Sim, sim, sim. Né? São... Porque todos nós somos pecadores. E temos que estar junto, né? E, assim, são pecadores que não suportam os outros. Ele se sente melhor do que... Ele se sente um pecador melhor do que outros pecadores. É um pouco complicado, né? Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo, né? E como que um membro sobrevive fora do corpo? É, não, não tem nenhum tipo de base pra isso. É toda... O próprio Jesus, ele tratou a igreja como um coletivo. Sim. Né? Aí você vê Paulo. Paulo, ele escreve cartas às igrejas. Né? No final da Bíblia, lá, você vê João tendo a visão das igrejas. Então, assim, eu não vejo igreja como uma pessoa. Tem gente que fala assim, ah, não, eu sou igreja, você não é igreja, você faz parte da igreja. Eu faço parte da igreja. É, esse negócio de eu sou igreja, isso não é bíblico. Né? Ninguém, nenhum de nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte dele. É um membro, né? É, membros. Exatamente, membros. E aí, tem... Existem igrejas sérias. Existem. Existem pastores sérios, comprometidos com o reino de Deus. Comprometidos com a obra de Deus. Pessoas que poderiam estar fazendo outras coisas da vida. Sim. Aproveitando o dinheiro que ganham nos seus trabalhos aí particulares, seculares e tudo. Aproveitando de outra forma, não. Estão... Porque ser pastor também não é fácil. Não é fácil, não. Ser pastor não é fácil, não. Eu estava conversando semana passada com o pastor Dendes aqui. E tem tribulações, sim. Sim. Tem dificuldade. Família sofre, os filhos sofrem. Sofrem do mundo. Então, assim, pessoas... Eu também discordo. Pastores ficarem ricos aí às custas de igreja. Pastores milionários e tudo. Não. Eu também discordo. Sou completamente contra esse tipo de tratamento. Eu acho que a igreja, ela precisa sustentar o pastor, dar uma vida pra ele digna. Sim. Agora, esses caras milionários, com jatinho, que não sei o que, fazendas e... Isso aí também não... Prega na obra, né? É, e às vezes ele tá lá com jatinho e tem um membro da igreja lá dele que não tem o que comer e a igreja não ajuda. É. Prova... Você mesmo trouxe o testemunho aqui da nossa igreja, né, cara? Louvamos a Deus pelo pastor que nós temos, né? Conforme você disse, eu acho que ele teria N excuses pra não ser pastor, né? Sim. Financeiramente, ele não precisa. Nem é sustentado pela igreja. É pastor porque tem um chamado. Sim. Porque tem um chamado, né? Então, é... Poderia estar conforme muitos, né? Sendo empresário, conforme eles... É. E ser feliz. Não é verdade? Não é? É, ué. É o chamado que eu traço pra isso aqui. É o chamado. Então, nós precisamos... Igual, aí a gente volta e faz um link lá com a história de Elias de novo, de rei, segundo a rei 17, que Elias é... eu não sei, mas talvez ele não precisava passar porque ele passou, né? É, em detrimento daquela situação que foi vivida ali. Mas como Deus o colocou lá, o próprio Deus o sustentou ali. O sustentou. O sustentou ali naquelas dificuldades. O sustentou. Alguém que tá nos assistindo aí, mas eu tô passando por tribulação, por prova. Meu irmão, a prova de Deus, ela vem pra nos aprovar. Amém. Amém. Ela vem pra nos aprovar. Amém. Né? Eu tenho... eu gravei um Não é Bem Assim. Depois vocês podem ver lá no canal da igreja, do YouTube lá, falando exatamente isso. Que Deus, ele nos dá provas maiores que possamos suportar. Ele não nos dá tentação. Exato. Mas provas, ele nos dá provas maiores. Quem tenta é o diabo, né? Quem tenta é o diabo. Exatamente. Sempre quem tentou foi o diabo. Deus não dá aprovação. Deus não dá tentação, mas a aprovação... Deus, ele vai nos dar. E a aprovação é pra nos aprovar. Com certeza. Pra nos aprovar. Se você tá passando por uma aprovação, glorifica a Deus. Amém. Amém. Né? Engrandeça o nome de Deus. Um outro exemplo que tem... Outra lição que tem nesse capítulo aí, cara, se não me foge a memória, é a primeira vez que a Bíblia relata a ressurreição de uma pessoa. Né? Quando a Elisa pegou esse menino. Quando a viúva foi atrás dele, né? Começou a reclamar. Poxa, aí, ó. Eu não pedi o filho, você me deu. Eu não pedi o filho. Agora o filho morreu. É. Elias não foi defender. Com outra coisa que nós temos, nós somos muito apressados a nos defender, né, meu? É. Então Elias poderia simplesmente... Não, espera lá. O filho simplesmente que Deus mandou, né? Aí que que a Bíblia fala que ele disse? Ele pegou o menino e foi orar. Você entendeu? É. E Deus ressuscitou o garoto. Se eu não me falo a memória, é a primeira vida que foi ressuscitada, né? É. Aí ele trouxe, ele trouxe o menino e, mais uma vez, ele não chamou as mídias de serépta. Ele não chamou as televisões de serépta. Ele simplesmente entregou, olha, olha seu filho, ele vive. É doideiro ou não, cara? É doideiro ou não? Ah, meu Deus. É bom demais, né? É bom demais. Esse capítulo traz muitas lições pra nossa vida. E até a mulher, né? A viúva. Homem de oração. Aí sim ela reconheceu. Você não lembra? Que aí ela falou assim, agora sei que tu és homem de Deus. É. É. É só Deus mesmo, viu? É só Deus. A gente começa a aprofundar nesses assuntos. É tremendo. É tremendo. Tremendo. Graças a Deus que temos hoje a Bíblia, né? Um livro assim... Temos a Bíblia. Vivo, né? Uma palavra viva. E podemos, né, cara? Desde Gênesis até o Apocalipse, tirar lições pra nossa vida e ver Jesus em cada... Eu falei pra um ateu, você precisa ser muito mais religioso pra acreditar na não existência de Deus do que na existência de Deus. É, precisa ser... Tem que ser muito mais religioso. Tem que ter mais fé, é? É, tem que ter mais fé pra acreditar nisso. Pra acreditar que não existe do que... Não é? É, acreditar que não tem... E na palavra do Senhor também, né, meu? Não, na Bíblia, o cara falar que não acredita na Bíblia, o cara tem que ser... É. Tem aí, né, o Darwin aí, ele tá... Vem por cima disso aí com a força toda. É, mas não vai prosperar, cara. Eu acho que... Nossa, teve... Já acabou? Passou rápido, né? Passou, passa rápido. Tem várias pessoas participando conosco aqui na internet. Que benção. Que benção. Muitas pessoas mesmo participando aqui conosco. Que Deus continue te abençoando. Amém. Dá um curtir aí, um compartilhar e... Né, manda aí pros seus amigos essa mensagem, essa conversa que nós tivemos aqui. Nós não... Aqui nós não falamos nada muito formalmente, de uma forma assim, bem colocada, né? Aquela coisa que tá formal, como se fosse ali um... É que é uma conversa, é um bate-papo mesmo. A gente vai rir, a gente vai vagar aí por outros assuntos. Descontraído, né? Né? Igual nós fomos em vários assuntos aqui, falando até de dízimo. O Carlos aqui até falou. Dízimo e oferta é uma questão de fé e não de obrigação. Em relação aos que disto tiram proveito, Jesus disse em Lucas 17. E disse aos seus discípulos. É possível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier. E é verdade, Carlos. É verdade, sim. Né? Isso aí é claro na Bíblia. Os escândalos, eles não vão estar fora de acontecer, não. Mas ai daqueles. Que Deus nos livre desse escândalo. A irmã Silvia Maria escreveu aqui, ó. Verdade que o cristão não está na prova, sinal que não está agradando a Yeshua. Não é? Eu costumo dizer que se o crente tá caminhando pro céu, não tá batendo de frente com o mundo, pode ser que ele esteja no mesmo caminho do mundo. É alguma coisa errada. Se ele tá batendo de frente, tem alguma coisa aí estranha, né? O irmão Henrique pedindo oração pros políticos. Os políticos é só oração mesmo, irmão. É, que Deus te misericórdia. Oração é envergonha na cara deles. É, situação difícil. Eu quero agradecer o Senhor. Amém. Deus abençoe pelo tempo disponível pra nós aí. Pra estar aqui conosco. Quero agradecer você que está nos ouvindo, nos assistindo. Semana que vem também estaremos aqui. Que Deus continue te abençoando, te prosperando, né? Amém. Te ajudando. E você que nos pediu oração, tem várias pessoas aqui que pediu oração. Nós vamos terminar com oração. O senhor pode fazer essa oração? Com certeza. Com certeza. Tem várias pessoas. Então, basicamente, é vida financeira. A vida financeira, além da oração, ainda tem uma questão que é a sabedoria de como trabalhar com dinheiro. Que dinheiro não aceita... Administrar, né? Administrar. Porque dinheiro não aceita desaforo. Precisamos saber administrar aquilo que... Exatamente. Dinheiro não aceita desaforos. Saúde, né? Pessoas que estão doentes. Relacionamentos familiares. Amém. Amém. Que pessoas estão colocando aqui. Várias pessoas. O irmão pedindo pra orar pelos políticos, né? Pela política de uma forma em geral. Que eu acho que também precisa. É necessário. Principalmente aqui pro nosso país, né? Não apenas pro Brasil, mas os Estados Unidos que estão aproximando aí das eleições presidenciais. Que o senhor esteja escolhendo, né? Aquele que vai nos dirigir durante mais quatro anos aí. Que seja feita a vontade do senhor. As eleições aqui são agora, né? Agora, né? Dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro ocorrem as eleições nos Estados Unidos. Nós já estamos vivendo aí essa turbulência de eleições. Os últimos preparativos. Exatamente. Cada candidato com suas propostas e seus adeptos aí. Cada um com isso. Eu não entro muito nessa coisa, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É. Área de saúde. Vício. Pessoas que estão nos vícios, nas drogas. Obrigado, irmã Silvia Maria, pelas palavras. Palavra sábia. Penso mesmo. Ministro dessa forma. Deus abençoe a irmã. Tem a irmã aqui, Angelita Costa, que está com os caroços debaixo do braço direito. E está pedindo oração também. Tem muitas dores na pele. Nós vamos orar agora, minha irmã. Se vocês estiverem nos acompanhando aí, ore conosco também. Amém. Saúde da irmã Leia Marques, oração. Então, tem várias pessoas. Tem pessoas que estão com Covid-19, com esse vírus. Irmão que está fazendo hemodiálise aqui, olha. Com rins que não funciona. Enfim. Vamos orar. E você que está aí, não tem um ritual, não tem nada disso. Ore conosco. Amém. Nós não conhecemos o seu pedido, mas nós vamos orar para que Deus vá de encontro também com a sua oração. Sim. Então, o que eu vou te pedir? Que você ore conosco. Né? Porque nós não sabemos. Eu não sei a necessidade sua aí, apesar de ter várias coisas escritas aqui e tudo, mas nós não sabemos as necessidades. Mas Deus, Ele tem capacidade de nos ouvir e te ouvir aí também. Amém. E a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Não dependa de nós. Ore também. Ah, o Vitor está aqui atrás das câmeras. Alexandre Vieira. Fui um cristão que passou a perceber que essas orações não servem para nada. É por isso que eu me tornei ateu. É, meu irmão. Eu respeito a sua colocação aqui, mas a vida de um cristão, ela é baseada em experiências pessoais com Deus. Nós temos a Bíblia que nos conduz e nós temos experiências pessoais com Deus. As minhas experiências, elas vão servir para você somente como testemunhos. Para você acreditar, você tem que buscar suas experiências pessoais com Deus. E eu respeito. Eu respeito. Eu acho que a pessoa tem que ser muito mais religiosa para ser ateu do que para servir a Deus ou o que quer que seja. Eu já acho que a pessoa... É preciso... E aí... É o que nós podemos fazer, é orar, né? Então, é o que eu tenho para falar para o irmão. E, né, eu já tomo pela liberdade aqui, já que o irmão mencionou aqui, a gente está apresentando também a sua vida também em oração. Deus pode fazer todas as coisas. Não sou eu que vou convencer. É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não é ninguém nessa terra. O que nós podemos fazer é orar e pedir que o Espírito Santo fale para você. O que convence o homem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, né? Por mais que a gente fale e tudo. Nossa oração não é para mudar a mão de Deus, o coração de Deus. Para nada disso. A nossa oração é para nos mudar. É para nós. Para mantermos um relacionamento com Deus e entender os propósitos de Deus. para nossas vidas. É por isso que nós oramos. Então, que Deus abençoe a todos. E você que está conosco aí, queira orar, pediu o pastor Edgar então para orar para nós. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, por esse momento que passamos na tua presença. Deus conversando sobre a tua palavra. Pai, nós te louvamos também, ó Deus, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Pai, nesse término, ó Deus, desse bate-papo, levantamos as nossas vozes ao Senhor. Pedindo ao Senhor que venha nos consolar, nos confortar, nos curar. Deus, esses pedidos, ó Deus, que foram, Deus, mencionados através da internet. O Senhor conhece a cada um. Pai, nós não conhecemos, Deus, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Nós não podemos ir, mas o teu Santo Espírito pode ir ao encontro de cada vida, Pai. Deus, os pedido, ó Deus, com saúde, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa trazer, ó Deus, a saúde que vem do trono da graça. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus, pedido, ó Deus, contra, ó Deus, o vício do cigarro, das drogas, do álcool. Deus, cremos que o Senhor pode libertar, Pai. Sim, também. Libertação. Pai, esse nosso irmão, ó Deus, que disse, ó Deus, que não crer no Senhor, que o teu Santo Espírito possa ter misericórdia da vida dele, que possa, ó Deus, trazer a ele, ó Deus, experiências com o Senhor. Deus, porque sabemos, ó Deus, que uma vez que nós temos uma experiência pessoal com o Senhor, Deus, nós realmente passamos a crer e passamos a confiar no Senhor. Então, que o teu Santo Espírito, Deus, possa tocar, ó Deus, na vida dessa pessoa, neste momento. Nós cremos, ó Deus, no poder, ó Deus, regenerador, transformador do Espírito Santo. Amém. Esteja com cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e fique com Deus. Amém.